O promete, o cumpre, a obra do financiamento 100% do governo. Esse lugar tem potencial grande. E as estradas nas areias para aí abaixo, ela representa conectividade. É ligação mais fácil, mais seguro, para não criar centralidade e ir para aí abaixo. Está mais próximo hoje de praia. Iluminação, asfalto, todo o tratamento que foi feito no percurso. O investimento que tem retorno. E se retorno, em primeiro lugar, é para pessoas que têm vivido, para pessoas que têm visita ali, para pessoas que creem em investimento ali. Retorno para a economia, porque é que o da Fala não tem mais turismo. Não tem que criar condições para mais turismo. E únicas condições estão na estrada. Mas há melhores condições também para pessoas que estão em exportação de mercadoria. mercadorias de pesca, produtos de pesca, da agricultura, tudo aquilo que o põe transporta para chegar ali com maior facilidade. todos os investimentos têm finalidade. Um, proteja as pessoas, reduz a pobreza, dois, cria oportunidade para jovens, três, dinamiza a economia. Há que não tenha coisas físicas, realizadas, se na estrada, o que é que é que a intenção para trás dele? A intenção para trás dele é precisamente fazer com que condições de vida de pessoas sejam melhoradas. Tchau. Tchau.